Melhores lutas de animes que estão por vir, parte 1 One Punch Man e Saitama vs Garou Vamos falar sobre Essa é a hora que os fãs de One Punch Man vão tacar pedra em mim, certeza Porque essa luta aqui, eu acredito que ela é muito melhor no mangá do que ela vai ser na animação E eu vou te explicar o porquê A gente tem uma expectativa muito grande, porque o mangá é desenhado por um gênio chamado Yusuke Murata Então a expectativa pra animação é lá em cima Mas o estúdio de animação nem sempre corresponde à altura do mangaka que faz o mangá Se for um JC Staff da vida que vai animar o One Punch Man, eu nem crio expectativas Assim como eu nunca tô criando expectativas pra essa terceira temporada do anime Totalmente radical aqui, tá? Se tiver a qualidade desse fã animation que roda pela internet Aí sim vai ser 10 barra 10 e vai quebrar a internet totalmente Gojo vs Sukuna Jujutsu Kaisen Grande luta que está por vir, se já quebrou a internet com o mangá Tem bons estúdios, a coreografia é muito boa Só não pecar na fluidez da animação Que isso aqui vai ser 10 barra 10 Goku vs Mu Definitivamente Uh, isso daqui tem uma vibe De parar a internet num nível torneio do poder de Dragon Ball Super Por quê? Instinto superior dominado por Goku Temos um vilão que é extremamente fora da curva Pros padrões de Dragon Ball Se você não leu o mangá e não sabe quem é Moro É simplesmente o maior mago que existe no universo de Dragon Ball Há milhares, bilhares de anos E ele manipula a energia vital das coisas E outra, isso daqui é Dragon Ball, velho Tem Goku Carregou Isso daqui vai ser lindo demais